Tá gravando, olha aqui pro tio, deixa eu ver Tá piscando, tá gravando, vambora Tchau, rô É isso aí, pessoal Até já E aí, tufão Mexa aí, pessoal Mais uma volta para casa Agora é assim, hein, mano Era o poro da bateria que tava soltando, é mole? Foda, né, titio É, pessoal Parece que agora Deu uma boa melhorada, hein, meu Isso aí, pessoal Estamos de brincadeira, não Obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pelos comentários Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Caralho Não tá funcionando Não tá funcionando A porra do velocímetro, não Ó o Scott, vai Não tá funcionando Aqui não, filho Olha lá Olha lá, ele vem pra esquerda Olha, agora começou a funcionar Entendi 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 É, vai, mano Não tá funcionando A porra Ah, porra E aí E aí E aí Ah E aí E aí Brincadeira, mano! É isso aí, pessoal! Muito obrigado pela atenção, pelo carinho Mais um vídeo aí na minha garupa Obrigado pela confiança É isso aí, pessoal! Ó a Fusquinha na casa do tiozinho Que da hora, hein, mano! É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL